O que aconteceu com a mãe ignorante? Você me mutando aí, seu fresco. Eu não parei com você. Não, tava vendo o que aconteceu. Seu cara peitou minha rajada, literalmente, isso aqui. Aqui. Ah, não. É na avenida. Vamos lá. Bora. Aqui embaixo tem, ó. Aqui embaixo não. Aqui embaixo não. O que aconteceu com a trauma? Acabou. Olha que susto, mano. Está aqui, ó. Eu estava no casamento. Preocupo de desesperar da vida. Eu não ia morrer. É um dos aromas. O moleque não tentou, mas eu peguei a tira aí. Ele me tinha começando a sair a borrar. Vai fingir. Não é uma Nashville. Faz a empresa de arrependão. Aqui embaixo, aqui embaixo. Desceu pra se f*****, tem outro Rapaz, tá impossível, velho Rapaz, tá impossível, velho Rapaz, tá impossível, velho Estourou já Rapaz, tá impossível, velho Achei loja, hein Ah, tem loja aqui também Aqui sim, mano Te caramelo, né, tá Se vai aqui, sima Obrigado 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 Quem lute aqui Ajuda que tem a luz 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 Roubei um A igreja tem a gente Ajuda Obrigado Esse cara é pra cá Caralho O boneco Está sem um dedo Não quer subir não filha Tem um cara só na direita Não quer subir não filha da puta Oh tem um cara só na direita Vai dar a caçada aí Olha Ali está com 22 mil mano Dá a breola Comprar a caixa aqui Compraram aqui na frente Ah não mano Comprar a empada ali Comprar a caixa aqui Comprar a caixa aqui Doide Peguei o cara Caramba, o boneco não quer pular nas paredes não Atrás, atrás, lá ele Vindo na gata, tá vindo na gata Atrás Ficou sem sequência Caramba, ele Aqui, ó Ah, pei todo mundo Aí na gata, pei Boa Eita Caraca, que bom Peguei, peguei Peguei, peguei Ele grudou o cara Dá sem tag nele e vem pra cima de mim Caramba Ficaram aí na película Equipe eliminada Bota pra casa Nossa, achei o O MP7 no chão que tá deletando, viu Que coisa Duas caixas, no mesmo lugar É... Caramba E tem muito dinheiro, né Eu vou te ouvir Volta Volta Viva 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 O que é isso? Olha a máscara no chão aí A máscara está usada É a minha Vamos prender a minha Que isso? Que tira mano! Chira esse cara aí Caralho, esse cara tancou demais Oh, dois na espada na cara dele mano Tirou o shield Acho que ia matar os três Acorda meu querido Tem uma caixa de munição aí na frente Olha o ataque Rapaziada Você aqui que nem vire seu loot Estou fora Ah, não tem um loot Ninguém consegue pegar esse ataque não rapaziada Estão no chão? Eu já estou com ataque Ah, eu também Eu peguei a munição aqui Não tem um loot Você não é da cidade Por que não? Você é negro Cara negro Entrei no lugar errado É a cadeira átima do chão E o que é que eu tenho de tudo Você vai trabalhar no equilíbrio Tá vindo aí, Nagato, tá vindo Munição aqui, rapaziada Batei os dois, Nagato, vamos caçar o último Eu não volto mais Outra cara em cima, rapaziada Você tá com a lojinha aí, Paulo Tá com a lojinha aí, nessa área Aqui tem, ó O cara lá em cima zerou ela Tá lá embaixo Meu Deus O cara aqui na lojinha Tá lá embaixo, filho Tem cara no teto também, rapaziada Obrigado, brigado Não é seu sangue, não é seu casal É duas coisas O cara aqui, ó Vem aqui na vaga, Paulo Dois Três Três Falve a boca aí dentro Me trouxe já fechado, galera Tem um balão Sem arma tá certo,β Desce Desce! Tem, tem, aqui ó Tem cara em cima, tá na gala Tem, tudo ligado E você Tô com um MP5 No P90 Bem embaixo Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Pode dar um cara no teto Já tem um tempo, vai ele Será? Olha Levei Tem um aqui Tem mais um É o último Eu matei dois aqui Tô sem máscara, hein? Tô sem máscara, hein? Ó, bem sem máscara Eu acho que ele tá aqui Tá lá embaixo Poxa, cadê o maluco? Mano, nem peda Aí você vai me pagar na cabeça de novo, mano, cara Só tira a shield, a suíça, meu Deus, velho Tá uma merda Que partida que era? Aí, queria dizer não, mas nessa partida eu não morri nenhuma, tá? Queria dizer não, mas nessa partida eu não morri nenhuma, viu? Respeita, carai Ai, que delícia Ai, que delícia? Que delícia? Que delícia?